Amigos, bom dia aí galera Galera, pra quem ainda não sabe Eu tô fazendo esse dinossauro aqui Lá no meu outro canal Aí eu vou deixar aí O link aí abaixo aí pra vocês acompanharem lá Já sai a primeira parte, até esse formato aqui E vai ter a A segunda parte, né E em seguida Aí vai aí, fazendo aí Lá no meu outro canal, vou deixar o link aí abaixo Pra vocês querem assistir lá Se inscrever lá Tava mostrando o passo a passo desse dinossauro Aqui, olha o tamanho dele aí É grande, viu Grande e gigante não, mas é grande Olha só aí Montada a ferrar Já vou fazer Os outros detalhes, né Fiz aqui as partes das pernas Que é só pra fazer a base, pra segurar E fazer o restante ali, ó O rabo dele ali, ó Tava mostrando aí, fazendo esses ferros aí Tudinho aí, ó Isso aí, ó E por fazer os pés aqui Tudo legal Esse final só vai ficar top, viu Olha só Quem quiser aí se inscrever no canal O nome do canal lá é Jailson Silva Escutor É só você clicar aí no link aí embaixo aí E se vai diretamente pra lá Olha só aí como é que vai ficar top Show, hein, meus amigos E vai ter a finalização também aí da Nossa tartaruga aí, né Também Ela tá quase na reta final É porque eu não tive um Fazendo as coisas aí Semana não finalizei, mas olha aí, ó Show de verdade Vai ter a última parte dela aí Toda pintada também, ó Quem quiser se inscrever aí Pra acompanhar aí Show de bola Vai ser o nosso dinossauro aí, ó É isso aí, meus amigos Vai lá e se inscreve E toca o sininho lá, né Pra não perder nenhum vídeo Porque esse projeto aqui vai ficar top O nosso dinossauro aí Primeiro dinossauro No canal Sem ser o Jair Sussu Silva Escutor É, do Nordeste Isso aqui vai pra Jair Sussu Silva Escutor aí É isso aí, meus amigos Vão lá e se inscreve E chama no like lá E chega lá Diga lá que vem lá do meu canal aí Do meu outro canal E ativa o sininho E muito obrigado aí E o outro me acima na todos Valeu